O vídeo a seguir contém a audiodescrição. O vídeo a seguir contém a audiodescrição. Uma blusinha e uma saia pretas, uma camisa xadrez, vermelha e preta e uma boot preta. Bruno Favoretto, homem de pele clara, cabelos curtos na altura das orelhas, lisos e castanhos, barba, bigode e cavanhaque, usa uma camisa branca com ilustrações pretas, calça preta e tênis branco, azul e vermelho. Está sentada em sua cadeira de rodas preta. Todas as pessoas estão sorrindo. O chão é cinza e ao fundo há uma parede de tijolinho escrita. Um molde para todos. Fundo preto, logo da revista The Mais, texto. Apresenta Making of, edição 12. Paleta de maquiagens, Letícia sendo maquiada, editora-chefe e dobra as mangas de sua camisa. Cabeleireira passa babyliss no cabelo de Maria Rita. Cássio arruma a toca da blusa. Bruno, sendo maquiado, conversa com a maquiadora. Diretor de arte conversa com o fotógrafo. Letícia é fotografada com o vento nos cabelos. Maria Rita e Milo são fotografados. Bruno aparece no cenário. Agora Mamuni com saia e blusinha pretas. Cássio de camisa preta, equipe sorri nos bastidores. Todos os personagens no cenário para a foto da capa. Maria Rita puxa Milo, cabeleireira e fotógrafo conversam com ela. Cabelo de Mamuni sendo ajeitado no cenário. Fotógrafo e equipe tirando fotos e conversando. Personagens no cenário. Fotógrafo, diretor e editora conversam com Maria Rita. Personagens e convidados no cenário. Fotógrafo e editora acenam para a câmera. Bruno cumprimenta, diretor de arte, se abraçam. Mamuni acena e manda beijo para a câmera. Toda a equipe e os personagens são fotografados no cenário. A capa da revista aparece em uma tela de computador. Personagens no cenário, flash da foto, que vai diminuindo até aparecer a foto inteira da revista. Diretor executivo Rubem Soares. Realização Thais Lambert. Imagens Marco Florence. Edição Jéssica Carecho. Colaboração Verônico Norato. Personagens Bruno Favoreto, Cássio Dutra, Letícia Guilherme, Mamuni, Maria Rita de Paiva Souza. Fotografia, Marcelo Estapa Fora. Assistente de fotografia, Rafael Souza. Making Hair, Maria Pior Nelas. Audio descrição, Elisa Padilha. Tradução e intérprete de Libras, Marco Antônio Ramos. Músicas Feeling Gold, Kevin MacLeod. Coordenação de mídia inclusiva, Rafaela 60. Direção comercial, Denilson Nalin. Direção artística, Dilson Neren. Direção de arte, Manoel Araújo. Assistente de mídia inclusiva, Verônico Norato. Assistente de tradução, Libras Português, Marco Antônio Ramos. Ilustração, Luiz Felipe Rosa. Assistente de rádio TV, Jéssica Carecho.